Oh, Big Head on the way Oh, não O que? O Eclipse é Toyota? Não, é Mitsubishi Mitsubishi Eclipse, velho Então, galera Tô aqui com o Eric Manda um salve aí, Eric Sabe, galera? E hoje, galera Mais um Top Gear, velho Então não esquece, pelo amor de Deus Deixe o seu like, velho Compartilha pros seus amigos Se inscreve no canal, tá ligado? Se inscreve pra dar aquela moral Sabe aquela moralzinha? Então, se inscreve E só bora, galera Hoje o Top Gear tá muito monstro São duas naves, velho Como é que é, Eric? Que você falou aí da história do Eclipse, mano O Eclipse foi o primeiro carro do O'Connor Do Vila Suriosos lá Brian O'Connor, o agente policial Que esse daí foi o primeiro Vila Suriosos Que ele usou para conquistar o Toretto Para entrar na ganguezinha lá do Toretto Aí, ó O cara já pode virar historiador já, velho O cara já pode virar historiador de corrida E ainda fala mais Eles usaram aquela frase Não importa se você vencer por uma polegada Por uma milha Vencer é vencer Ah, pode crer, pode crer Beleza, então Da hora, hein Bom, então é isso aí, galera Mano Vamos começar aqui com o Top Gear, velho Dois carros bem modificados, velho Vamos ver aqui primeiro o Eclipse, galera O Eclipse Mano, carro do Alisson aí Do Vida de Jovem, mano Ele também Acho que ele já até perdeu esse carro aqui Eu não tô meio Um pouco sintonizado aí Mas, velho Olha isso, mano Olha isso 100% modificado, velho E 100% funcional, velho 100% funcional Vamos tá dando uma olhada aqui No interior dele, velho Vamos tá dando uma olhada aqui No motor Velho, da hora demais Olha só isso Porta-malazinha aqui atrás Beleza? Tem um barulho de teclado aí Que é o Eric Com esse teclado de Maravilha de escrever Beleza? Olha só o motor, galera Bem da hora o motor Não é aquele Bom, aqui a gente vê Que é um monte de coisa Colorida aqui E tem um motorzão no meio Mas, velho Detalhado, bem da hora Comparado a outros veículos Não tá tão detalhado assim Mas tá bem da hora O motor, beleza? E, galera Vamos tá dando mais uma olhada aqui no interior Por fora Tem dois nitrox ali Tem dois nós, né? Ali que são nitros Tem ali alguns velocímetros, velho Putz, mano Muito da hora, velho Muito da hora esse carro, velho Muito da hora mesmo Queria ter um carro desse na vida É algo ideal, velho Muito show de bola E aqui, galera O máquina mortífera, velho O máquina mortífera O famoso Dodge Charger RT, galera Mano Esse carro, pra mim É um carro muito da hora Toda vez que eu vou fazer um top-grino com ele Eu põe essa roupinha preta aqui Pra dar aquele medo, tá ligado? Aquele medo da hora, velho Isso mesmo, mano E olha o ronco Olha o ronco Olha isso, olha isso, galera Olha isso Sério mesmo O carro é muito foda, velho O carro é muito foda Olha o interior dele Simples e foda, galera Funcional Vamos tá abrindo aqui As portas dele aqui Galera, se eu tiver falando meio fanho É porque eu tô doente, beleza? E os vídeos no canal não podem parar Mesmo doente a gente grava, beleza? E vamos lá Olha aqui, ó Motor bem detalhado Mano Da hora demais Da hora demais Muito bem detalhado, velho Muito bem detalhado O motor Vamos tá dando uma olhada aqui atrás, velho Ó, porta-malazinho Simplão Velho Da hora demais Vamos tá dando aquela volta De lei Que a gente sempre dá em todos os top-grino Em cada carro, beleza? Vamos tá dando uma volta Com o Eclipse, ó O Eclipse bem da hora Tem um roncozinho Maneiro E tá dando um bom desempenho aqui, ó Gostosinho no azeite de dirigir Muito da hora Olha isso, velho Sério mesmo Carro da hora demais, velho Carro da hora demais Carro muito top Gostei do carro Parabéns aí pro criador Beleza? Lembrando que tá disponível pra download No GTA 5 Mods Então você pode baixar lá Curtir com seus amigos, velho Que esse carro aqui Tá muito da hora, galera Muito da hora, velho Usado no Veloso e Furioso, mano Olha isso, mano Olha que privilégio a gente tem aqui No Top Gear, velho O Dodge Charge RT Também já foi usado no Veloso e Furioso Né, Eric? O qual? O Dodge Charge aí do TJ Máquina Mortífera É, foi utilizado também, né? Então, galera Olha só isso, velho Que privilégio a gente tem aqui De poder gravar com esses carros, hein? Deixa eu já tá dando entrada aqui Pra gente poder dar uma volta Com o Dodge Charge, galera Olha só isso Tem 425 cavalos, né? Esse carro desse grupo Nossa senhora 420 cavalos, galera 420 cavalos É muito cavalo Pro carro só, hein? Vê se não é Vê se não é Olha só isso Olha só isso, galera Ó o Drift Drift King Puxa no Drift Naquele pique Não muda nada, moleque O carro é muito insano, galera É muito insano Velho, vale a pena você deixar o seu like aí Com essas duas máquinas aqui Que estamos aqui hoje gravando, velho Gravando com essas duas máquinas Do Vida de Jovem, mano E olha só Olha a acelerada que o carro já deu aqui, velho Olha isso, olha isso Pra quem desacreditava que o Dodge Charge voava, moleque Olha isso, olha aí Olha isso, moleque O carro tá voando, velho Que doideira é essa, mano? Deixa eu já descer aqui no F2 já, galera Pra gente já começar com o Top Gear Então não esquece Deixa logo aquele seu like Se inscreve no canal E só bora, moleque Só bora Deixa eu dar aquela pausada aqui E vamos lá, hein, Eric? No já A gente vai acelerar Galera Lembrando Que os dois carros estão com modificações zero Beleza? Vocês sabem Que a gente sempre começa com zero modificações O carro original E tal Beleza? E gosto sempre de lembrar Que as velocidades aqui No vídeo São apenas do jogo Então não quer dizer que na vida real O Dodge Charger vai ganhar de um Eclipse Ou de um Eclipse vai ganhar de um Dodge Charger Beleza? Ô, Zeca Oi Na verdade Eu tava vendo aqui no meu site O Eclipse tem 120 cavalos E o Dodge Charger tem 420 Então acho que ganha, concordo? É, provavelmente, hein Tem aí uma possibilidade Mas o Dodge Charger não tem nitro, hein O Dodge Charger não tem nitro Olha aí Olha a maluquice Olha a maluquice Então, galera Vamos fazer uma baguncia aqui no Top Gear de hoje Galera Vamos ver E vamos ver o que vai dar, velho O carro ali já é tração dianteira A gente já pode ver Então No já, beleza, Eric? 1 2 3 E já Caraca, moleque Caraca, moleque Olha isso Você viu isso? Ele continuou Continuou na primeira marcha, velho Ele foi indo Deu aquela cortada de giro Não, não Obviamente Se o carro tem 420 cavalos E o outro tem 120, velho Tinha que ganhar mesmo Olha isso Você viu que ele ficou empatado Durante o Dodge Charger? Sim Segurou É porque eu tava Eu acho que eu tava Eu tava acelerando o pneu Não tava? Como é que era? Fazer um bordal? O Dodge era Cantando pneu Eu tava fazendo isso Não tava? Agora eu lembro Não sei Você tava Por isso que eu já falei Eu tava falando Tá sentindo o carro É Vamos lá Novamente Vamos voltar Beleza? Ó Vou só mostrar pra vocês Do vídeo Que a gente tá sem torque Sem modificação Nenhuma Beleza? Sem torque Sem power boost Beleza? Então No já, Eric Um Dois Três E já Ó Ó Tá vendo, né? Tá ouvindo barulho? Ele fica junto, ó Por um tempo Sim, sim Depois ele Até ele passar a marcha Depois ele desenvolve, ó Ele desenvolve E você canta pneu Até aí Assim, ó Tá cantando ainda O meu não tá, não Pra mim tava Olha isso, mano Olha isso, velho Que monstruosidade, velho O carro vai longe, moleque O carro vai E o Eclipse não tem Nenhuma chance De contra o carro, velho Nenhuma chance De passar E por isso Pensando nisso É que o Eric Vai adicionar Modificação Da Luz Dos Customs, velho Vamos ver aí O que vai dar agora Nessa maluquice aí, velho O que vai dar Nessa maluquice aí, mano Modificação Da Luz Santos Customs É Cabreiramente Cabreiro, velho Já adicionou Então bora, olha Olha, olha Olha o bagulhinho Rodando ali Acorda Não sei como é o nome Correia Mano, vamos lá Então, hein Hã? Ela gira Ela gira, caralho Pode perfeito, né, velho Então só bora, hein 1, 2, 3 E já Ó, ó Ó Vamos ver Ela segura Mais tempo agora Ó Tá pau a pau, hein Pau a pau, hein Já era Já era Papai Isso aqui Não tem jeito, moleque Esse é o Dodge Challenge Dodge Challenge Não, Dodge Charge, velho Máquina mortífera, parceiro Vai tirando, parceiro Isso aqui Nenhum carro tem vez com esse Nenhum 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 carro Tem vez com esse carro aqui, velho Você é louco O carro aqui Boa, boa E agora, galera Eu vou tá indo Com o Eclipse E vamos ver, velho Se é o Eric Que não sabe dirigir Ou se é o Eclipse Que é ruim mesmo, hein Vamos tá dando uma olhada aí Agora Vamos ver Vamos ver O que que vai dar, hein Ó, lembrando Que o Eclipse Continua com a modificação Da Los Santos E o Charger Não está Então o que que a gente vai fazer Vendo que o Charger Ainda está ganhando O Eric Vai adicionar 75 de Power Boost Enquanto eu Vou adicionar 10 de Torque Beleza? 10 de Torque Beleza? Então o Eric Com 75 de Power Boost E modificação Da Los Santos E eu Modificação da Los Santos E 10 de Torque Galera Vamos tá vendo aí O que que vai dar Nessa brincadeira Nessa baguncia Que a gente vai fazer aqui, velho Preparado, mano? 1 milhão e meio de cavalos Na pista Eu só bora, velho Então eu só bora, hein 1 2 3 E já Ó Ó Ó Acho que você não Acelera Acelera Tô acelerando, hein Ó Olha isso Olha isso, moleque Olha isso Ele não troca de marcha Não troca de marcha Mas o Charger passou, velho O Charger passou, velho Que maluco Que maluquice é essa, velho Que maluquice é essa, mano Vocês viram isso, galera? Vocês viram isso? Com certeza vocês viram, velho O Eclipse Tava mais ou menos travado Na terceira marcha E o Charger passou Igual um jato, moleque Igual um jato, velho E é isso aí, galera, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se você gostou, deixa o like Mano, meu personagem tá lascado O rostinho dele Tá ferrado Deixa eu pôr ele aqui de novo, velho Deixa eu pôr ele aqui de novo Agora sim, moleque Agora sim Daquele pic Não muda nada, moleque Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha Pra pelo menos um amigo Pra ele conhecer a série E o canal E se inscrever E fortalecer o canal, beleza? Não esquece de deixar o like Compartilhar E se inscrever, galera Se você tá gostando dos vídeos Ativa o sininho das notificações Pra fortalecer Porque se você não ativar E não deixar o like O YouTube não vai te notificar, velho E aí você não vai assistir Nenhum vídeo meu Demorou? Então é isso aí Forte abraço Falou, valeu É nóis E fui E aí 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 E aí